E aí pessoal, missão dada, missão cumprida, o cliente trouxe esse Kix, que é uma versão PCD, bem simples, muito básico, e nós fizemos algumas alterações nele, e vou mostrar pra vocês. Começando aqui nessa parte da frente, colocamos os ultraleds, tanto na parte de farol baixo, farol alto, instalamos o farol de milha que não tinha, as fitas daylight com seta sequencial, fizemos também aqui na frente esse insufilme do para-brisa G35, na linha profissional, um filme diferenciado, vou mostrar pra vocês como é que eles ficam de dentro pra fora. Fizemos também o G20 profissional da parte da lateral e traseira, e nesse carro nós aplicamos uma anti-vandalismo PS12 por cima da película, pra ele ter mais resistência pra uma questão de impacto, tá? Colocamos também o friso lateral na parte ali da curva da porta, a proteção pra alguém se abrir ali em cima da porta, ao invés de bater direto na porta, na porta bate no friso. Colocamos as rodas de liga leve, aro 16, que já é o aro original do carro, já com aquele parafuso antifurto, que é esse daqui ó, com a codificação diferenciada aí, tá? Fizemos também aqui na parte interna, o banco em couro. Nesse banco em couro colocamos a logomarca, prensado. Fizemos também o volante, naquele padrão que a nossa loja gosta de fazer, furadinho aqui na parte da pegada, o liso em cima e as costuras pratas. Fizemos a parte também de painel, ó, como vocês podem observar, desse carro. Vai ficar bem bacana, bem diferente. Fizemos também a soleira, já com LED. Essa soleira, pra poder fazer uma prevenção da soleira, nós aplicamos um material que se chama PPF, pra ele não deixar a soleira ter riscos aí, tá? Pra poder ter uma longa vida pra esse material. Fizemos também o LED da parte do assoalho, tanto na dianteira, como na traseira. Esse LED aqui é bem interessante, porque conforme o cliente faz, ele liga aqui ó, as luzes do carro, liga ou desliga, o assoalho também liga ou desliga, tá? E nesse carro colocamos aquela fibra de LED no painel. Vou mostrar pra vocês como é que fica o detalhe. Ele fica bem bonito, essa parte aqui fazendo o contorno do painel, ó. Fica bem diferenciado. E, com certeza, no quesito aí de som, não podia faltar a queridinha da Reisald, que é a central multimídia da Icon, tá? Aquele modelo já de 10 polegadas, 10.1 na verdade. Ela já vem com um processador octa-core, 2 GB de memória. Ela é uma multimídia bem bacana, rápida. Já tem a parte de entretenimento, que é o Waze, YouTube. Já tem também a parte de Netflix, Spotify. É um aparelho bem completo, bem legal. Você pode tanto rotear a internet do seu celular pra ele, como você pode usar como espelhamento do seu celular Android, tá? Funciona pela parte de comando de volante. O volante não perde as funções dele, ficam normais, tá? Ou você também pode fazer por aqui, ó. Nada impede, sem problema nenhum, tá bom? E é isso daí. Qualquer dúvida sobre o nosso vídeo, é só entrar em contato conosco. Ah, esqueci de comentar, né? Falei pra vocês. Olha a visibilidade desse insufilme por dentro, ó. Ficou bem bacana. Vocês viram com o carro pelo lado de fora, ele tá mais escuro, mais pelo lado de dentro, dá uma ótima visibilidade aí, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato.